Por que é que vens bater ao meu peito ao fim deste tempo sem saber nada de ti? Por que é que vens de novo a ser minha e nas entrelinhas pedes para ficar aqui? Por que é que vens acordar agora da minha memória esta ferida que fechou? Por que é que vens pedir-me um sorriso quando ainda vivo entre a mágoa e o amor? Por que é que vens? Vens cruzar o meu caminho? Por que é que vens se eu agora estou bem? Se eu estou bem sozinho? Por que é que vens quando eu encontrei saída e ele fiz a minha vida mesmo sem o teu carinho? Por que é que vens chamar o passado já quase apagado depois de eu tanto sofrer? Por que é que vens matar-me de novo quando a pouco e pouco eu consegui renascer? Por que é que vens? Por que é que vens? Vens cruzar o meu caminho? Por que é que vens se eu agora estou bem? Se eu estou bem sozinho? Por que é que vens quando eu encontrei saída e ele fiz a minha vida mesmo sem o teu carinho? Por que é que vens quando eu encontrei saída e ele fiz a minha vida mesmo sem o teu carinho? Mesmo gostando de ti mais do que nunca talvez a porta do meu coração te fechei? Por que é que vens quando eu encontrei saída e ele fiz a minha vida mesmo sem o teu carinho? Por que é que vens? Vens cruzar o meu caminho? Por que é que vens se eu agora estou bem? Se eu estou bem sozinho? O que é que fãs quando eu encontrei saída E refiz a minha vida mesmo sem o teu carinho? Por que é que fãs?